Onde iniciar? Oi, Eddie. Você... Você comeu a cabeça daquele cara. Eu? Nós fizemos isso. Nós não podemos ir por aí comendo cabeças. Ao não ver, nós podemos fazer o que quisermos. Além do mais, restávamos caçado. Se você for caçar alguém, tem que ser preparado nessa caçada também. Tá. Eu tô conversando com o parasita que come cabeças. Parasita! Me chame de parasita mais uma vez que eu como seu fígado. Ok. Esse poder, ele... não é de todo ruim. Mas... vamos colocar algumas regras, tá bom? Não podemos machucar pessoas inocentes. Só os caras malos. Parado aí! Se abaixa. Hum... Cara mal? Manda bala. Eu vou comer seus braços, suas pernas. Depois da cabeça até o pescoço. Você vai ser um troço sem braços sem pernas, mandando pela rua, que nem mostra. Que nem mostra... no escudo. Você é um monstro! Vocês, sua Lion, são pessoas para benefícios próprios. Destroem mais. Acabam com vidas inocentes e nós somos monstros. Não. Nós somos Venom. Então... O que tem pra janta hoje? Ah... O que você quer? Chocolate. Mas... Chocolate não é janta. Ah... Sofa não é janta. Chocolate é o que comer. Qual que é a diferença? Uma salva de palmas!